A partir de agora, está no ar o programa Sintonia do Reggae, com o melhor que o reggae, luz nacional e local. O programa Sintonia do Reggae dá uma realização para a Associação Cultural dos Movimentos de Reggae de Belém. Aperta o meu. Oi, foi. Salve, galera! Estamos no ar com mais um programa Sintonia do Reggae. Boa noite a todos que já estão sintonizados com a gente aqui na idademídia.org. Hoje, sexta-feira, 23 de março, são 6 horas e 23 minutos. E eu já abro o programa mandando um alô para o meu amigo Maikinho, tatuador lá do bairro da Sacramenta. Obrigada pela sintonia, Maikinho. Quero abraçar também os meus amigos que estavam acompanhando o meu programa agora que terminou, né? Então não deu tempo para abraçá-los. Quero mandar um abraço para a Maiara Almeida, minha parceira do Elas do Comando, jornalista esportiva também. A Carla Ribeiro. Grande beijo, Carla, lá da Pedreira. Grande amiga de longas datas. Jussara Albuquerque, lá nos Jurunas, está sintonizada desde o Elas do Comando e aqui continua a sintonia da idademídia.org. Então é isso aí. Hoje a gente vai receber aqui no programa a Cássia Marley. Cássia Marley, grande colecionadora de vinil aqui do Estado do Pará e ela é da equipe Charme Feminino. A Cássia que vem aqui para falar do bingo, do bingo que está arrecadando fundos, né? Para o tributo a Bob Marley. O tributo que já tem local certo para acontecer que vai ser lá no Cidade Folia. No Cidade Folia, dia 6 de maio. O tributo a Bob Marley. Tenho eu aí que esse espaço tem propício para um bom divertimento e para os amantes do reggae. Muito bom. Vai ter um espaço fechado, né? Onde pode ter um pouco mais de segurança. E aí aqueles amantes do reggae cults, reggae no vinil, possam se deliciar muito ao som do grande Bob Marley. Então é isso aí. Vamos dar continuidade aqui no programa desta sexta-feira, 23 de março. Programa Sintonia do Reggae. Daqui a pouco a Cássia chega para a gente interagir aqui com ela, falar um pouco mais sobre a coleção dela de vinil, falar um pouco mais sobre o bingo, do tributo a Bob Marley e ao próprio tributo, né? Tem alguma coisa para falar aí para a gente? Ô Angelo, boa noite. É isso. Foi. É isso aí. Uma boa noite a todos os ouvintes que estão ligados aqui na nossa Rádio Web. Idade Mídia. Comunicação para a cidadania. Mais um programa. Sintonia do Reggae. Produção é dele, DJ Vitor Pedra. A gente vai falar um pouco aqui. De um pedido feito pela nossa grande amiga Thelma Saraiva. A Thelma Saraiva, ela é coordenadora de comunicação aí e está fazendo um chamado para um grande ato que vai acontecer neste domingo, lá na Praça da República. Artistas em defesa da democracia e da cultura e também em defesa do direito de Lula ser candidato à presidência da República. Nessa programação aí a gente vai contar com a agremiação carnavalesca, coração jululense, Alba Maria, o grande Arsir Guimarães, Alain Carvalho, Alvinho Henrique, Ana Bel, Capoeira, Solomoeiro, Cincinnati Marques, Denizar Cabral, grupo de Carimbó, Cobra Venenosa e o grupo também do Taramateua. Grupo Paranativo, grupo Paranativo, grupo Teatral Emboste, João da Hora, Juabe, Luiz Lirá, Messia Liras, Paulinho Moré, Rafael Lima, Silvia Teixeira, Silvinha Tavares, Tomil Paixão e Tony Raízes. Toda essa galera vai estar presente lá na Praça da República e parece que a gente tem aqui um chamado dela, nossa grande amiga Thelma Saraiva, que está acompanhando aqui a programação do Sintonia do Reggae. É com você Thelma, adeus o recado. Olá, pessoas queridas, meu nome é Thelma Saraiva, sou secretária de Cultura do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e quero convidar a todas e a todos a participarem neste dia 25 de março, domingo, agora. Há um grande ato que os artistas farão em defesa de Lula, em defesa da democracia, em defesa da cultura. Vem participar conosco, vixe a sua camisa vermelha, vamos avermelhar a Praça da República, todos em defesa de Lula. Venham conosco! É isso aí, essa foi a participação especial de nossa grande amiga Thelma Saraiva. Estaremos todos presentes no próximo domingo de manhã, lá na Praça da República, neste grande ato em defesa da democracia, em defesa da cidadania. É isso aí, agora voltamos com o programa Sintonia do Reggae com o DJ Vitor Pedra no comando. Salte a pedra aí, DJ! É, vamos que vamos, galera! O programa Sintonia do Reggae só está começando e vamos que vamos! Vamos tocar ele, o mestre Bob Marley, na versão aí de Byron Lee. Se bora! Música 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 Depois eu mando pra ti aqui, tem segundo. Não, eu vou olhar aqui, eu falo. As cantoras que você mais curte, a sua experiência. Sobre o tributo, a Bob Marley, que é mais fácil, esse é o Eric, que é uma das organizadoras. Mas aí ela não vai falar tudo nesse primeiro momento. Eu faço um voice, depois mais um voice, e aí tu vai te falando, pra gente acabar com todas as informações que estão nesse primeiro momento. E aí tu vai te falando, esse é o que eu vou te ver, e aí tu vai te ver, e aí tu vai te ver, não, eu vou te ver O delay, o delay, o delay, tá aqui. Qual um segundo? O momento aqui, eu vou passar aqui. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, galera. Estamos de volta. São 6 horas e 48 minutos nesse momento. Chuva na Grande Belém. Amigo que chegou agora e ainda está caindo aquele toró maroto. Ah, está caindo. Feliz. Está certo. A Cássia Marva já está aqui no estúdio com a gente. E a Cássia vai falar um pouco da trajetória dela aí no reggae, a presença feminina. Eu me identifiquei muito aí com a história da Cássia. Cássia que tem o projeto de colecionadora de vinil e tem uma equipe feminina. E eu também tenho uma página que fala sobre futebol. Então, o nome é Elas no comando. Eu sou jornalista, jornalista esportiva. Então, assim, é uma identificação, foi uma identificação, assim, de cara quando o Vitor me falou de ti. Então, Cássia, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória. Falar como foi que tu conheceu o reggae e como foi para tu te tornar DJ de vinil, de reggae de vinil. Primeiramente, boa noite, com certeza. Os ouvintes da Idade Mídia aí, Cássia Marva, ele está muito feminino aqui. Bom, começar, vou previar um pouquinho, mas vou falar desde o início. Comecei com 12 anos através do meu primo, André, mais conhecido como André de CDP. que me levou para conhecer o reggae. Aí, abreviando um pouco, dei um tempo, voltei, dei um tempo. E depois de uns 20 anos, depois que voltei, estou aí, né? Comecei uma simples brincadeira, um convite feito pela Francia Almeida, que faz parte da Mulher no Comando. Comecei aí no vinil, ou, desculpa, comecei no MP3, tocando no pendrive, no notebook, no reggae das mulheres. E fui dando prosseguimento. Logo em seguida, comecei a tocar com a minha parceira, Poliana Rutz, charme feminino também, no vinguinho, 2016. E até hoje estamos aí, somando com a galera, jamais competindo com ninguém, fazendo a soma com a galera com reggae, com certeza. E queremos somar mais ainda. E essa voz, hein? Vem da onde? Se vozerão. Todo mundo fala da minha voz, é isso, é um dom, né? Graças a Deus fui abençoada por ele. Tá certo. Tá, o Vitor me passou aqui, que eu ia te falar um pouco do bingo, né? O bingo que vocês estão fazendo para buscar recursos para o tributo. Fala aí um pouquinho do bingo. Isso, nós estamos aí programando esse bingo aqui, faz parte em prol do tributo de 2018. Como todos nós, reggae, sabemos que todos os anos nós temos dificuldades aí, preconceitos, isso daí a gente não pode apagar, né? Mas a gente com certeza vai insistir, persistir sempre. Dia 7 do 4, agora de abril, estaremos fazendo bingo solidário em prol do tributo de 2018. No bar Castelinho, local, na Senador Lemos, com o Freres Costas. Quem puder aí contribuir comprando uma cartela, com certeza será bem-vindo aí. Qual é o valor da cartela? Apenas R$ 5,00 e vários prêmios imperdíveis aí. Tá certo. Vocês conseguiram colocar o tributo para o dia 6 de maio lá no Cidade Fulia, né? Foi durante muitos anos ali na praça, mas nos últimos anos a gente percebia que não tinha policiamento e as pessoas saíram de lá reclamando, né? Alguns amantes do reggae que gostavam de participar desse grande evento, mas assim, não tinha um policiamento, a gente percebia que as pessoas ficavam com medo já de ir porque já não eram mais só pessoas de bem que estavam participando desse grande evento. Aquelas pessoas que já iam lá só para tumultuar, né? Assaltar. Então, tu achas que a transferência para um local fechado e com um espaço bom como Cidade Fulia vai trazer mais segurança para aquele regueiro que gosta de participar desse evento? O que tu acha aí desse novo espaço? Bom, não tenho certeza, mas a gente vai tentar fazer diferente esse ano para a melhoria do regueiro, o verdadeiro amante do reggae, com certeza ele não vai. Para fazer as coisas que nós vimos ano passado, infelizmente. Mas esse ano queremos que seja tudo positivo, do início ao fim. Certo. E, Cacê, vamos voltar aqui um pouco para a tua história. Quantos vinhos tu possui no teu assílio? Ai, mente assim, não tenho. Porque, na verdade, equipe CDP e Charme Feminino é uma só. O que diferencia é só o sexo. Mas a gente tem muitos vinhos em mãos. Isso eu posso garantir. Ai, vocês compartilham. Compartilhamos, com certeza. Como é que funciona, assim? Tu fazes shows na noite, tu és convidada pelas casas de shows que ainda tocam reggae, né? Porque, infelizmente, a gente percebe que, hoje em dia, o reggae vem perdendo espaço aqui em Belém, né? Eu sou da época lá do Mormaço e, hoje em dia, a gente nem escuta mais reggae no Mormaço. É tão triste isso. A gente querer curtir o reggae, hoje em dia, aqui em Belém, é muito difícil a gente encontrar. Se não for ali lá na pendeira, no reggae dia de sexta-feira, no Raízes, que é um novo espaço, né? Mas que aí vem trazendo uma galera boa aqui, que toca o reggae de verdade. E o Sol Amar, né? Dia de domingo. Que a gente ainda consegue escutar o bom reggae, ter aquela galera que sabe dançar, né? E aí, vocês fazem, assim, esse show de final de semana. Como é que funciona, assim, pra vocês? Isso. Nós recebemos o convite e todos os convites sempre serão bem-vindos. Tocamos em aniversário de amigos, como hoje, estaremos no Raízes, tocando no aniversário do grande Vianna Rutz, aí, que faz parte do Adea do Inuvinil. E, assim, a gente vai levando e somando, com certeza. Não deixamos jamais perder o reggae em Belém do Pará. Isso aí, oi. Isso aí, Diego, em Perlux. A gente quer... Quero agradecer, Cássia, né? Por ter aceitado aí o nosso convite, né? Quero saudar também a presença aí do nosso amigo Eric Marley, né? Da equipe CDP também, tá na área, né? E, Cássia, quais são os vinis que você mais gosta, né? Que é, na Cássia, os mais raros, né? Que você toca, ao que a galera vibra? Ah, com certeza são as recordações. Uma delas é, aí, o Bebicito, All the Best, com certeza Melody Shuba. São as recordações. Isso aí, vamos que vamos, né? Presença hoje de Cássia Marley, aqui do Charme Feminino, tá certo? Mas, daqui a pouco, logo mais, ela vai fazer uma série. Sete ao vivasso aqui, né? Na rádio, né? Então, a gente vai de mais um bloco aí, tá certo? Daqui a pouco, te volta com mais divulgação aí do Charme Feminino. Então, vamos, que vamos, te vai de reggae nacional. Daqui a pouco, te volta aí. Simbora. Vem, pessoal, DJ! Olá, galera, aqui é o Zeta da Banda Planta e Raiz. Quero mandar um salve pra todo mundo aí do Sintonia do Reggae. É nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A foto já estava sentada. O que é que é que é o leão? E que dá, em meio a essa guerra, faz a diferença, um exemplo de superação, uma história pra voltar a sua, no travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. No travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. O travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. O travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. O travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. O travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. O travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. O travesseiro quando deita a cabeça, ele tem sonho de um mundo melhor. A energia dos meus castelos, vozes e ecos que só assim eu lhe perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir Os reino pronto pra batalha, pronto pra batalha, cabeça e vida serve pra seguir Se tentarem espanhar, não é bem assim, ficaremos mais forte do que antes Usa uma voz, 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 uma voz Queira vitro, reagindo de amor, muchachadação é ministro, indenso de luz e portão O céu corre dentro da terra Oh 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 São desănantes, desănantes Se o Déliz é chique, não se apó a piguê, e não mata o piguê, Pada lé se que vem, o som do rí Peço que amplifiquem, toca balão assim chegue moçambique D. Cê vai entrar, pesadão, pesadão Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? Você está curtindo o reggae nacional com DJ Zipo Pedra? 2008, 20 e 10 anos. Fala, fala. Não fala em números, não fala em números. Aparece até uma dúvida. A tia menina trabalhava comigo lá na rádio, né? Olha ele é molequinha, assim, né? A gente olha pra cara dele e também ele é moleque. Quando a pessoa já tem uma certa idade, já faz todos os dias. Aí me perguntou quantos anos eu tinha. Eu tenho 30 anos que eu fiz agora em janeiro. Ah, não, não acredito. Estava no máximo 18 anos. Eu falei pra cara dele, eu digo, mano, eu tenho 30 anos, acho que eu vou cair nesse aqui. Eu já tive 18 anos. Começou a rir. É, vai ter ralado? Mas eu tenho, né? É, sim. 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 Direto do ateu. Já tá, vai vir. É, sim. 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 Scooby Brown e Amarelo Roots. Amarelo Roots? Quem é isso que parece? O que que fez essa parada aí foi? Foi essa arte? Foi o inferno. Eu já ia encarnar aquele computador. Era o lugar, mas foi o inferno, foi o inferno. Serra. Equipe de menino, equipe CDP, Chame Feminino, Disco Reg, Gladiadores do Menino. Vamos nessa regra, Gladiadores do Menino. Perlux Collection. Valendo aí um pacote de latínia. Liquidificador, pacote de latínia. Liquidificador mais um pacote de latínia. Cinquenta reais mais um pacote de latínia. Cinquenta reais mais um pacote de latínia. E uma camisa. O quarto lugar é só os pacotes de latínia. Só os três pacotes de latínia. Eu vou levar a cafeteira pro meu pai consertar. Ok, ele conserta. Eu vou te dar um monte de bagulho pra consertar. Olha aí, Alisson. Olha aqui, Alisson. Supercomputador. Olha isso, Alisson. Ele vai te dar um monte de bagulho pra te levar. É, não conserta mesmo aqui, né? Os carimbóndicos é só. A gente não vai anunciar aí. Olha, olha, duas cartelas aqui, os carimbóndicos é só. Cartelas premiadas. Olha, a galera vindo buscar as cartelas premiadas aí. Eu só quero saber, só quero saber Quem é essa menina, quem é essa menina Quem é essa menina que mexeu com meu coração Quem é essa menina que mexeu com meu coração Quem é essa menina que mexeu com meu coração Quem é essa menina que mexeu com meu coração Quem é essa menina que mexe com meu coração Quem é essa menina que mexeu com meu coração E aí, vamos lá. E para fechar, a sua mão é de lado, e nem essa menina, que é uma safinha. A hora de olhar. Programa Sintonia do Reggae. Programa Sintonia do Reggae. Programa Sintonia do Reggae. Programa Sintonia do Reggae. Tchau, tchau. Você está curtindo o Reggae Nacional, onde veio o programa. Salve, galera. Estamos de volta. Programa Sintonia do Reggae, desta sexta-feira, 23 de março. São 7 horas e 17 minutos. Essa sequência nacional começou com a banda Planta e Raiz Filho do Leão. Na sequência veio Isa, com a participação do Falcão Pesadão. Logo em seguida veio Zugi, Suzy Wan, tribo de Jack, com o novo vocalista Pedro, Pedro Baidon. Teve também Jaffa Reggae, Menina Routes. Lembrando que o Jaffa vai estar na Semana Santa, lá no Boiador, fazendo aquele sonsaço para a galera que vai até a Ilha de Albu do Alco, o final de semana da Semana Santa, o final de semana que bomba lá em Albu do Alco. E fechando essa sequência de Reggae Nacional, teve Red Lion, quem é essa menina? Então é isso aí, vamos voltar aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Cássia Marley. Cássia, vamos falar um pouquinho aí da inserção da mulher, né? Uma palavra que está se usando muito hoje em dia, o empoderamento feminino. Cássia, eu vou falar um pouquinho, dando o gancho ao teu trabalho também, né? Pegando um ganchinho no meu trabalho, tu falas um pouquinho do teu. A gente sabe das dificuldades que a mulher enfrenta hoje em dia no mercado de trabalho e em todos os setores, né? A mulher que, independente da classe social e do nível de escolaridade, ela ainda é muito inferiorizada em relação ao homem, o que não deveria acontecer, né? Então, assim, tu que estás aí no meio do reggae, que a gente sabe que são DJs, tu lida com homens nas festas, com homens que são DJs também. Como é que é a tua relação com eles e com o público? Ah, com certeza é um respeito grande que eu conquistei, né? Nós conquistamos, nós DJs mulheres de Belo Horizonte do Pará, conquistamos esse respeito. Mas eu acho, assim, que com certeza está faltando muito, muito, muita coragem ainda para muitas mulheres que estão deixando a desejar muito. Nesse cenário, o medo, eu deixo aqui, né? O meu recado para todas. Não tenha medo, vá em frente, siga em frente. Não ligue para comentários. Comentários minúsculos não fazem parte da vida de uma mulher. Exatamente. É isso aí, Cássia. Eu acho que, independente das coisas que aconteçam, a gente não pode deixar que preconceito, comentários no estilo, o brilho, o brilho que nós temos. Porque a mulher, aonde ela chega, dá um toque feminino, a coisa flui. A mulher tem uma visão diferente das coisas, né? A mulher é mais delicada. Tudo que faz, faz com delicadeza, com mais calma. Então, eu acho que a gente tem que meter a cara mesmo, tem que colocar a cara no sol, como eu tinha uma professora que costumava dizer. Tem que colocar a cara no sol, porque senão a gente não consegue as coisas. Então, é isso aí. Cássia, fala um pouquinho sobre as reuniões do tributo, como é que estão sendo, como é que está a preparação da reunião, porque fazes parte do projeto vinil, tenda do vinil, né? Como é que está aí o andamento das reuniões? Nós estamos fazendo reuniões hoje, todas as quintas, ali no Jamaica Palace. Ali no Jamaica Palace, na Lomas, com a Pedro Miranda, a gente até convida toda a galera, toda a massa ligueira, quiser somar com a gente e deixar o recado que o tributo não é, não tem dono, não é de ninguém, o tributo é nosso. Você faz o tributo, nós fazemos juntos e quem quiser somar com a gente, só chegar juntinho ali toda quinta-feira, a partir das 18 horas, Jamaica Palace, na Lomas, com Pedro Miranda. Bora fazer o tributo mais bonito esse ano? Com certeza o tributo é nosso, uma só vibração, um só amor. Está acontecendo todas as quintas com a união do regueiro. Ontem tivemos essa reunião, ontem cresceu mais um pouco, foi bonito, foi legal, o Vitor estava lá, foi positividade. Está certo. Vamos de abraço, né? Tem gente aqui pedindo abraço. Tiago, lá da Terra Firme, que está sintonizado com a gente, mando um abraço para a Cássia, um abraço para o Vitor, nosso amigo Tiago, está sempre junto lá com a galera do Raízes, e toda sexta-feira sintonizado aqui no programa Sintonia do Reggae. Manda um alô aí para o Tiago, Cássia. Alô, Tiago, forte abraço, Cássia Marley, tá? Está certo. Cássia, tu já falou arte aqui tudo, acho que a gente queria saber, né, sobre o tributo, a participação de vocês. Quanto tempo tu fazes parte da equipe do tributo ao Bob Marley? Está já há muito tempo. Eu sou principiante, comecei ano passado, mas comecei com a mão de cena que mostrei o trabalho da mulher. Está certo, é isso aí. Então, vamos nessa vida que segue. Tem alguma observação, Vitor? Não, eu só queria saber, né, da Didi, aqui, sobre as mulheres cantoras do reggae, quais são as suas influências, né? Qual é que você mais gosta de tocar e ouvir? Sete. Ah, com certeza, Bárbara Jones. Olha, muito bem, eu também gosto. É verdade, Bárbara Jones. Quando tu fizeres a tua sequência, toca aí umas da Bárbara, que eu também gosto. Vamos que vamos, ela já selecionou aí, né? É ela agora, no comunismo. É isso aí, então. O que que tu preparou aí, Cássia, na sequência? Mais ou menos assim que vai rolar hoje lá, com o espaço cultural, raízes, aniversário, do Viana Rux, Gladiadores no Rio. Solta o som, DJ. Programa, sintonia do reggae. All the best things in my life, sintonia do reggae. Oh, gosh. All the best things in my life, sintonia do reggae. Música 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 O programa Sintonia do Reggae Toda sexta, das sextas, da tarde Saúde, galera, estamos de volta São sete horas e quarenta minutos Esse bloco aí foi comandado por ela Cássia Marley Cássia, apresenta aí o teu bloco pra galera Isso aí, essa foi a participação Do Charme Feminino hoje aqui ao vivo Na Rádio Idade Mídia Convite especial feito com ele Grande Vitor Pedra Muito obrigado, com certeza, desde já Obrigado a Laiana aí Lauane, né? Desculpa Ao Ângelo aí Com certeza Essa foi a minha sequência de BBC Tito, Luz de Parque, Bárbara Jones Joe Wing e Tia de Lovete A última música aí, My Love, com certeza É mais ou menos assim que a gente brinca na cidade de Belém do Pará A sequência feminina somando com a galera aí Tá certo? Então vamos de abraço, né? Uns abraços aí na fanpage Na nossa fanpage que tá bombando Abraços aí, Ângelo Tem, abraços pra Maiara e Atila Cardoso Abraços pra Maiara, Atila Cardoso Abração Ângelo, manda aí os abraços Da fanpage pra galera É isso aí, galera Que tá sintonizada aqui na nossa Rádio Web Idade Mídia Comunicação para a Cidadania É isso aí Um grande abraço Pra todo mundo que tá sintonizado Aqui na nossa programação Pro Atila Cardoso Pra Maiara Almeida Pra nossa grande e querida amiga Thelma Saraiva Que também participou do programa hoje Um grande abraço também pro Eide Que tá ligado lá em São Paulo No nosso programa Tá ligadinho aqui no nosso programa Um grande abraço pra ele também Raul Monfredo Que tá participando aqui da programação Lá embaixo Também tá acompanhando a programação Pelo aplicativo de celular Nosso grande amigo Rogério Caldeira É isso aí Rogério Caldeira também Também tá sintonizado Um grande abraço também Pra todo mundo aí Do grupo Charme Feminino Equipe que toca o reggae Diretamente Da bolacha preta Diretamente do vinil Para balançar suas emoções Charme Feminino Estamos aqui no estúdio Com ela Presença DJ Cassia Marley Já falou muito aqui pra gente também A respeito Do super bingo Do tributo ao mestre Bob Marley Que acontece no próximo Dia 7 de abril Sábado Início Às 16 horas Lá no bar do Castelinho Na Alperes Costa No bairro da Sacramenta As pedras começam a rolar A partir das 16 horas E a cartela do bingo Você ajuda a contribuir Com a maior expressão Da cultura reggae Em toda a região norte Tributo a Bob Marley Por apenas 5 reais E aí você fica participando De incríveis premiações Lictificador Mais um pacote de latinhas No primeiro prêmio Sanduicheira Mais um pacote de latinhas No segundo prêmio 50 reais E um pacote delas No terceiro prêmio No quarto prêmio São 3 pacotes de latinhas E no quinto prêmio Um ventilador Mais um jogo de pratos E é claro Tudo isso embalado Pelo som dos top DJs De Belém do Pará DJ Vitor Pedra Breno Leon Vibration Great Roots A Mulher no Comando Diretoria Roots Bruce Jar Roots Scooby Brown E Amarelo Roots Além é claro Das equipes do vinil Equipe CDP Charme Feminino Disco Reggae Gladiadores do Vinil Lobos do Reggae Metralha Roots E The Roots Collection É isso aí Você não pode perder Bingo Beneficente Em favor do tributo A Bob Marley No próximo sábado Dia 7 de abril Lá no bar do Castelinho Alferes Costa Sacramento Essa grande promoção Você não pode perder É com você É isso aí A gente quer agradecer A participação Da Cássia Marley Daqui a pouquinho A gente vai estar lá A gente vai estar lá Junto lá Prestigiando Também Vendo os bingos Com certeza Dia 7 de abril Sem ser esse sábado No outro Sem ser amanhã No outro A gente vai estar Junto aí Desse bingão Com certeza Você adquira Você adquire o bing Só 5 reais Cássia Muito obrigado Tá certo Obrigado também Ao Eric Marley Da equipe CDP Vamos dar um salve Quer mandar um salve Também Agradecer aí A minha Apresentadora A minha nossa Apresentadora A Luane Mais uma vez Sexta-feira Grande abraço Alô Cássia Marley As suas considerações Finais aí Muito obrigado Por estar chegando Junto aqui Na nossa Humilde rádio Seja sempre bem-vinda As fotos aqui Estão abertas Aqui Passa As últimas Considerações finais Muito obrigado Vocês aqui Que me receberam Com o maior carinho Respeito Obrigado de coração Aí Não tenho nem palavras Para agradecer Com certeza Sempre é muito bom Receber esse respeito Da galera Principalmente Quando tem homens Envolvidos Homens que respeitam As mulheres É verdade É assim E sempre será Eu também Vou sempre retribuir Com o máximo respeito Possível a todos Obrigado galera Obrigado os ouvintes Que estiveram com a gente Até agora Meu agradecimento Um forte abraço De coração Ótimo final de semana Com a intenção de DJ Deus com certeza Daqui a pouco Tudo lá no Raízes Só chegar juntinho Que a sequência é nossa Mais uma festa de vocês Obrigado galera Valeu Um forte abraço É isso aí Aqui é Angelo Marston também Mandando a minha última palavra Aqui Agradecendo aí A produção DJ Vitor Bedra Locução Lauane Charier E é claro A grande participação Aqui de nossa entrevistada Especial Cássia Marley Que logo mais Estará lá no Raízes Detonando todas as pedras Para a galera curtir É isso aí Sempre valorizando A cultura Reggae No estado do Pará Sempre valorizando Os grandes talentos E as grandes expressões Desta cultura Também Desde já Deixamos o espaço Aberto aqui Para que ela retorne A nossa programação Assim quando vem entender Quando tiver novas agendas Assim a gente vai Seguindo aí Valorizando A cultura Reggae Com o programa Sintonia do Reggae 20 anos no ar É isso aí DJ Vitor Pedra É você no comando agora É isso aí galera Valeu Voltamos sexta-feira A partir de 6 da tarde Então vamos As últimas sequências Do mestre Bob Marley Vou fazer Mais versões Do mestre E as últimas Do rei Valeu galera Até mais Já No comando Vai Vitor Pedra No dia Fim aqui Em outro momento Que é referente Durante a semana Para a gente gravar Uma bilheta Domingo Sabe A gente escreve o texto A gente deixa o texto Tudo pronto Só quero Após Aí a gente diz aí Salve galera Tá tipo sempre Próximo 7 de março E aí Tomada 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 Todo mundo Que vem aqui Falar isso Falei Todo mundo Que vem aqui Falar isso Acho que É aquela história Daí Que tu deu o teu Boteiro em mão Pra fazer o teu trabalho Pra falar o que já tá na palínte É totalmente diferente Do que tu tá sendo entrevistado Por alguém Isso é Muito normal Entendeu Eu quero fazer Eu quero mandar Dois coisas Com uma casa de casa Desalhada Só Fazer uma propaganda De áudio Pra popular na rádio E também Pra gente mandar No zap A respeito do brigo Do trigo E aí de contrapartida Já ganha uma experiência Aqui pra rádio Eu quero gravar O idademedia.org É, mas com você Eles calagravam Também Isso Que problema É daí no comando O talento E o charme Da mulher No jornalismo esportivo É, mas com você É, mas com você Daquilo é só O alvo Caso Com qualquer coisa Eu posso fazer O alvo Lá O alvo A bordo Pelo alvo Pode gravar Ora, agora Vamos fazer O alvo O alvo Passa Vamo Seria especial Porque aí A gente vai Fazer edição Aqui Quando o alvo Vai Vamos fazer A bordo Morte A bordo Trava ele Pelo Dente Pelo Pelo E Desde Ali Desde Pelo 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 Errado Gravam Lá Do Pelo Morte Pelo Ela era... Passou na vida... Não, já é, meu. Vai aí, ó. É o do também Braga. A gente vivia lá na fuga. Ela não perteneça, tá? Toda vez que dava merda, a gente corria com a zaponda do... É, eu tô com um transmissor de rádio FM aí. Eu só não ligo meio pra evitar esse problema. É, é rádio web, não. Tudo legal desse rádio mesmo. Anota meu número aí. Me manda uma mensagem. Peguei o conteúdo. Era... Geração Evangéria. Sintonia do Rec. Oito tátios de idade. Mídia. Educação para a cidadania. Educação para a cidadania. É, comunicação. Ele gravou errado. Ele deixa. Essa é a sinta de roxão. Essa é a sinta de roxão. Ela é fechada. Com o que é a sinta de roxão. É, nove ou nove meses, três ou oito noventa, quase quatro. É, dois meses. É, dois meses. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Música